Oh meu amor, eu estou feliz de poder vir aqui falar pra você, tudo de bom de novo. Sempre maravilhosa, simpática, risonha. Olha quem fala, né? Gabriela, a gente vai falar de alimentos que fazem bem e que fazem mal? Que não, só que fazem bem. Graças a Deus, porque sexta-feira a gente só quer saber o que pode. É lógico. Tudo que tá aqui pode? Tudo que tá aqui pode e pra deixar a gente bem saudável, sem ficar doente, né? Show gripe, show respirado, show dor de garganta. A imunidade cai mesmo, né? E agora no inverno tá demais, né? Tá demais, tá demais, Gabriela. Então é importante cuidar desse sistema imunológico um pouquinho antes da doença aparecer, ou se a doença apareceu, vamos já tentar reforçar. Dar um reforço. Exatamente, tentar reforçar. Me explica tudo. Ah, e posso começar então pelo nosso tempero base? Você quiser, sim. Vamos começar por alho e cebola? Faz bem. Faz muito bem. Ah, que bom. E aí a gente aproveita pra dar um gostinho na nossa comida de forma natural, a gente não usa os temperos prontos, vamos usar alho e cebola, e eles dão uma reforçada no nosso sistema imunológico, porque o alho é muito rico em seleno e zinco. E zinco é um soldado aí do nosso sistema imunológico, então é excelente pra combater aí gripes, resfriados. Por isso então que faz chá de alho? Exato. Tem gente que faz chá de alho. Tem gente, uma vez que eu vi no curso, que coloca alho na meia da criança pra ela ter contato com o pé, e a criança dorme com o alho dentro da meia. Ai, que bonitinho. E resolve? Resolve, porque a pele do pezinho da criança é bem fininha, né? Então eles colocam um dentinho de alho dentro da meia, veste o pezinho da criança, deixa ela dormir, e ela absorve essas substâncias que tem, que são excelentes contra gripes. A partir de que idade que eu posso fazer isso? Porque muito bebezinho o alho vai machucar, né? É, mas a partir de uns dois anos já pode. O alho com casco ou sem? Sem. Ah, sem. Olha que dica. Tem o contato mesmo. Põe o alhinho na meia. É, um dentinho só, olha na meia, veste e deixa dormir. Bonitinho. É. E a cebola é bem rica em quercetina, que é uma outra substância excelente também para combater as doenças virais e alergia. Olha que coisa boa. Adultos e crianças. Adultos e crianças. Gabi. Quem puder comer a cebola crua, melhor. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Sabe uma dica que eu faço na minha casa? Fala. Eu não coloco ela no almoço, porque no almoço a gente volta a trabalhar, né? Fica o hálito. Corre o risco de ficar um hálito, né? Mas, pode. Coloca ela na janta. Mas você faz como? Salada com a cebola. Aí é gostoso. Corta ela bem fininha, coloca ela na salada, porque ela é crua, ela tem esse poder da quercetina mais intensificado. Então, não tem uma perda, sabe? De quando a gente coloca na panela. Quando a gente coloca na panela, existe uma perda mínima, mas existe. Então, se a gente está numa fase que a gente quer reforçar o sistema imunológico, faz rodelas fininhas, coloca na salada, coloca no jantar, pronto. Pronto. Já era. Boa ideia. O dente vai dormir. Gabriela, é bom que você facilita a nossa vida, né? Já dá a sugestão certa. Exato. Vamos para o próximo? Vamos. Você quer apontar ou quer que eu aponte? Não, 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 pode. Eu estava me chamando... Isso é própolis? Isso é própolis. Maravilhoso, gente. O própolis tem ação aí antifúngica, antibactericida, anti-inflamatória, ajuda na cicatrização. Então, agora nessa época de inverno, eu sempre passo esse protocolo para os meus pacientes. Pingar aí de 10 a 15 gotinhas de própolis na água e tomar em jejum, se quiser restabelecer o sistema imunológico. Se quiser tentar aliviar o estresse, a gente coloca à tarde. E se quiser melhorar a qualidade do sono, a gente coloca à noite. Pois só um pouquinho de água para tomar um golinho só, né? Porque é meio. Olha, o própolis não é gostoso, tá, gente? Então, assim, há pacientes que preferem diluir bastante um copão de água e há pacientes que preferem fazer ele mais concentrado e virar de uma vez. Aí é pessoal. Aí é pessoal. A única coisa que eu sempre reforço do própolis, que ele é maravilhoso, mas ele tende a manchar um pouquinho o dente, né? Então, terminou de tomar, vai escovar o dente. Tá vendo? Importantíssimo. Ela já dá a dica certinha. Temos perguntas do público de casa, vamos misturar com as nossas explicações. Vamos lá. Primeira pergunta é enviada, eu vou ter que ficar de costas. Ah lá. Cintia, meu marido fez uma cirurgia na coluna, sairá do hospital na semana que vem, mas ainda está muito fraco. Quais elementos ajudam na cicatrização do procedimento e aumentam a imunidade de um recém-operado? Nossa, temos dois aqui. Ai, que ótimo. O própolis, que a gente acabou de falar, que ajuda na cicatrização. Desse jeito que você falou, 15 gotinhas na água. 15 gotinhas na água. No caso do pai dela, como acabou de sair da cirurgia, a gente pode fazer duas vezes. Pode dar um up aí. Coloca de manhã em jejum e coloca de repente à noite antes de dormir. É bom que até ajuda ele a dormir melhor. Boa. Ele tem o próprio poder de regenerar as células. Então é bom. Outro também muito bom na cicatrização é a cúrcuma. Então a cúrcuma, para quem desconhece, ela vem do açafrão. A cúrcuma e açafrão, a mesma coisa. A cúrcuma é a substância ativa do açafrão. Tem jeito de a gente comprar ela em pozinho, como está aqui na bancada. E tem jeito de a gente comprar ela na forma de raiz, como se fosse esse gengibre, só que ela é um pouquinho menor e mais... Não é aqui não, né? Não, não. Esse aqui é o gengibre. É como se fosse o gengibre. É como se fosse o gengibre na forma de raiz. A eficácia é igual dos dois? Olha, é que depende do tempo que ela já está lá no pozinho, né? Se de repente for um pozinho novo, vai ficar sem igual. Mas se já ficou lá há muito tempo, né? Então na dúvida, compra a raiz. Tá. E aí faz o quê? Pode ralar, pode fazer um chá, pode colocar... Ah, eu trouxe aqui uma receitinha que eu adoro, passar para os meus pacientes. Vamos, vamos. Que é um shot muito legal para o sistema imunológico. Então assim, eu odeio tomar remédio, não gosto de tomar remédio. Eu também não. Quando eu começo a ficar com a garganta arranhando, começo a sentir que eu vou ficar doente, eu já faço esse shot e faço para os meus pacientes. O que é aqui? É água, uma colherinha de café, aquela colherinha pequenininha, uma colherinha de café, de cúrcuma, limão, gengibre, você pode ralar ou comprar ele em pozinho e própolis. Você vai fazer isso de uma a três vezes no dia, dependendo do estágio que você está. No segundo, terceiro dia, você está... Nota 10. Eu sabia que ela ia tomar. Eu já adianto que não é a maravilha do mundo. Mas não é ruim. Que bom. Que ótimo. Não, mas não é ruim. De verdade. É. Nem franzia a cara, nem nada. Porque o pessoal fala que é muito ruim. Se é bom para a imunidade... É muito melhor do que remédio, né? Eu pôr um pouquinho mais de gengibre, você quer saber? Para pegar bem a garganta. Pode pegar. Pode colocar. Só que não pode exagerar na cúrcuma. Assim, às vezes o paciente pensa, né? Ah, então eu vou colocar mais e melhor. Porque às vezes pode agredir o estômago, tá? Então é uma colherinha de café, de cúrcuma, gengibre, limão, água e própolis. Quantas gotas de própolis? Aí vai depender de 10 a 15, tá? Aqui tem quanto? Esse que colocaram lá dentro, não sei. Eu acredito que eles devem ter colocado aqui umas 10, né? Vamos ver. Ai, maravilhoso para a saúde. Aí eles devem ter colocado umas 10. Não está ruim. Não. Não está forte. Super gostoso. É. E isso aqui, gente, é um remédio natural. Tome em jejum? Em jejum, de tarde e de noite. Se você estiver bem mal, pode tomar os três vezes ao dia. Se você estiver começando, tome em jejum antes de dormir. Aí não resfria. Não. Pronto. É impressionante. A recuperação é muito rápida. E para o pai da Cíntia pode? Com certeza. Tá. Com certeza. Aproveita já tudo, né? Tá. Você quer explicar mais um alimento? Aí a gente vai para a pergunta, pode ser? Pode ser. Vamos falar dos verdes escuros? Boa, vamos. Que é, que tem couve, tem brócolis, mas pode ser qualquer verde escuro, tá? Almeirão, qualquer outro folhoso, que seja, essas verduras verdes escuras, elas são muito ricas em ácido fólico, que também é uma vitamina muito importante para o sistema imunológico. Então, nessa época, é difícil achar, por exemplo, rúcula, né? Porque ela fica queimadinha. Sim. Mas o brócolis é mais fácil. O brócolis é fácil. A couve. O espinafre. O espinafre. Então, por exemplo, tem paciente que fala assim, ah, eu não consigo comer assim. Aí eu sempre dou a dica, coloca na sopa, bate tudo no suco. Sopa creme. Coloca no feijão, embute nos alimentos, que um alimento que você goste, que aí é uma forma de você consumir. Ô, Gabi, e o ideal é consumir verdes escuras quantas vezes na semana? Todo dia. Nessa época, todos os dias. Imaginei mesmo. Nessa época, para fortalecer mesmo, todos os dias, tá? Tá. Principalmente para os telespectadores que estão precisando aí dar um up no sistema imunológico. Tá. Já que você falou de telespectadoras, vamos para mais uma pergunta. São perguntas que a gente também faz, né? Que vem. Mariana, é verdade que cozinhar com panela de ferro fundido aumenta a quantidade de nutrientes na comida, deixando o nosso organismo mais forte? Tá. É verdade que aumenta a quantidade de ferro, não de outros nutrientes. De ferro. De ferro. Então, para paciente que tem deficiência de ferro, que tem aquela anemia ferro-priva, tá legal. Mas tem paciente que não tem, então, daí, o ideal seria mesclar. Mas o excesso de ferro é ruim também. Ah, é? É. Porque ferro oxida, né? Imagina um portão de ferro. A longo prazo, ele não vai ficando descascado, oxidado. Nunca tinha pensado nisso? É, eu explico assim para os meus pacientes, para eles visualizarem. Então, o excesso de ferro, ele é muito oxidante. Por isso que tem que tomar cuidado com esses polivitaminos, que tem muito ferro. Então, cozinhar em panela de ferro, ok, mas assim, vamos então mesclar. Não vamos fazer tudo, sabe? Vamos deixar só uma preparação, vamos fazer só o feijão na panela de ferro, sabe assim? Não deixa de ser saudável. Deixa. Se tiver excesso, deixa. Tá. Então, falamos dos vegetais escuros. Morango? Vamos falar das frutas ricas em vitamina C? Vamos. Morango, laranja, limão, goiaba, acerola. Acerola é riquíssima em vitamina C, né? E a vitamina C é maravilhosa para o sistema imunológico. Fortalece a gente demais. Mas dizem que a gente elimina. O quê? A vitamina C. Não adianta você consumir muita laranja, que elimina tudo. É, o excesso, né? O excesso. Porque o corpo é muito sábio, né? O corpo faz essa homeostase. Porque eu sempre falo para os pacientes, a baixa vitamina é ruim, o excesso também é. Então, a gente tem essa hipervitaminose, né? Então, se a gente consumir frutas, pelo menos assim, umas duas a três porções por dia, você nunca vai ter o excesso. Pode ficar tranquila aqui, não. Ah, então é bastante, Gabi. E de preferência, não fazer suco de três frutas. Vamos comer as três frutas, tá? Um grãozinho de cur, como eu senti agora. Margarida, engraçado. É o vestígio. Falando em água, vamos aproveitar que você está bebendo água? Boa. Gente, a água é muito importante, tá? Para limpar o organismo, eliminar as toxinas. Beber bastante água. Colou água. Colou? Colou. Engraçado que eu senti chegar e se estabelecer. Muita água é quanto, Gabi? Existe uma continha na nutrição que a gente faz que é de 35 ml para cada quilo de peso seu. Então, se você... 60 quilos. 60 quilos vezes 35. Alguém faz a conta para a gente? Ajuda nos universitários. Alguém que tem uma calculadora. Mas é essa a quantidade, então? É essa a quantidade, tá? Se você quiser saber exatamente quanto de água você deve beber, seria 35 ml para cada quilo de peso. Perfeito. Tá bom? Já que você falou de telespectadores, mais uma pergunta. Vamos. Só vem pergunta boa. Sabrina. É comum a vontade por doces e frituras ser maior no inverno? Se eu extravasar, como que eu posso compensar depois? Ai, Sabrina, que pergunta de ouro. Ai, gente. É. Acontece que no inverno, a gente aumenta um pouquinho mesmo o nosso apetite. E a tendência é aumentar o nosso apetite por alimentos mais calóricos, né? Por isso ela falou doce, fritura. Então, é natural. É natural, mas tem que controlar, tá? E aí, assim, é um... Tem que controlar. Então, assim, exagerou um pouquinho num dia, uma dica que eu dou para os meus pacientes é faz mecanismo de compensação no outro, come um pouquinho menos no outro. Tem que existir esse balanço energético, tá? Não adianta querer se matar na academia porque não é assim. Aí você prejudica o seu sistema imunológico. Tá. Tá bom? Tá. Falamos aqui do que tem de mais importante, né? Uhum. Vamos para mais uma pergunta? Vamos. Então, pronto. A Sabrina já foi, a Jaqueline. Com a onda de frio da última semana, e que frio, hein? Peguei uma gripe, não é? Peguei uma gripe que me derrubou. Comecei a tomar um antibiótico ontem, mas queria saber se há algum alimento para comer antes ou depois do remédio que ajude na melhor absorção do medicamento. Antibiótico sem indicação médica é complicado, não é? É bem complicado. Vamos pular essa parte porque não deveria acontecer, né? E a gente já não sabe se de repente foi o médico que recomendou para a Jaqueline, né? É, tomara que seja. Mas é um fato que o antibiótico, ele vem para matar as bactérias, né? Então ele mata várias colônias de bactérias ruins e ele mata algumas boas também que a gente tem. Isso é o problema, né? Por isso que eu sempre reforço. Vai tomar um antibiótico, então vamos tomar, vamos consumir probiótico junto. Porque o que é o probiótico? É o que alimenta as bactérias boas para não deixar elas morrerem. Sabe o que tem probiótico aqui nessa bancada? Isso aqui, ó. Iogurte. Que eu adoro. Iogurte natural. Então vai pegar aqueles iogurtes no supermercado, vai olhar o ingrediente, e quanto menos ingredientes, melhor. A gente tem algumas marcas que tem dois, três ingredientes, que é maravilhoso. Tem uns que tem um monte de coisa que a gente não sabe nem o que é, né? Esses a gente deixa para lá. Não compra? Não. Muita química. A gente fala isso todo dia aqui, né? Quanto menos química, melhor. Então a gente tem algumas marcas na prateleira do supermercado que é super fácil de achar, com dois, três ingredientes. Eu até esses dias postei no meu Instagram e vários exemplos de iogurte bons para eles comprarem. Esse iogurte, ele é rico em probiótico, que ajuda a alimentar as bactérias boas do nosso intestino. Então se eu tomo antibiótico, tomar um iogurte, ou seja, um probiótico... Todos os dias nessa fase, muito importante. Com certeza. Gabriela Junqueira, você é sempre convidada para ir à nossa mesa. Se puder hoje, a Vivian Feldman vai fazer um brownie de creme de avelã. Ai, meu Deus do céu! Só isso que eu te digo. É possível resistir, hein? A doutora Gabriela Junqueira é nutricionista. Telefone da doutora Gabriela 11-9-9774-7070. 9-9774-7070. Esse é o telefone da minha secretária, tá? Senão eles pensam que sou eu que vou responder. Ah, não, é pra marcar uma consulta, né? Um atendimento e tal. O Insta da doutora Gabriela é Nutri Gabi Junqueira. Gabi com Y. Tudo junto, Nutri Gabi Junqueira. E no YouTube, Gabriela Junqueira. Você quer dar outro telefone, meu amor, ou não? Não, tá ótimo. É esse mesmo que a gente passou agora, que é o 9-9774-7070. Facinho, né? Pode ficar ou precisa ir embora? Dessa vez eu vou ter que ir, infelizmente. Eu entendo. Eu entendo. Fica pra próxima, meu amor. Mas obrigada pelo convite. Prazer em vê-la. Prazer em todo o meu. Eu também. Você tá linda como sempre. Você mais ainda. Vai com Deus. Você também. E aí E aí E aí E aí E aí